Bom, Priscila, a primeira questão é o seguinte, nós temos que lembrar que o conceito de etiologia de retenção de placenta, todas as etiologias, na verdade, elas podem ser resumidas num problema particular que está relacionado à questão imunológica dos animais. Em 90% dos casos, quando você tem retenção de placenta que se segue a um parto onde a fêmea expulsou sozinha a cria, se a placenta não foi liberada, certo? Após um parto onde a cria foi expulsa normalmente, em 90% das vezes o problema está relacionado a uma questão imunológica. Então, as causas são geralmente de fundo imunológico. O que nós podemos apontar aí como causas de fundo imunológico que vão levar à retenção de placenta? Uma das primeiras e mais importantes causas de depressão imunológica estão relacionadas à questão ambiental, estresse térmico, aumento de cortisol, cortisol elevado. Então, por isso que nós temos um aumento na etiologia, desculpa, na ocorrência dessas retenções, principalmente em gado de leite, em raças menos adaptadas a climas tropicais, nas épocas mais quentes do ano e principalmente em situações onde a ambiência não é adequada. Então, estresse térmico, em primeiro lugar, é uma condição que leva muito à retenção de placenta por causa de perda de qualidade no sistema imunológico. Outra situação que leva à retenção de placenta, nós estamos falando de deficiência de substâncias que são substâncias antioxidantes, principalmente selênio, vitamina E, vitamina A, certo? Essas substâncias em deficiência, elas vão prejudicar a atividade neutrofílica e quando a gente tem problema de neutrófilo, nós estamos falando da primeira célula de defesa do sistema imunológico, também vai levar as vagas a ter uma maior ocorrência de retenção de placenta e outras questões relacionadas também à questão de nutrição, mas mais gerais. Se a gente pudesse falar aqui, talvez, de causas principais de retenção de placenta, duas das principais seria, todas elas voltando a falar que estão relacionadas à questão imunológica, mas estão relacionadas principalmente a estresse térmico e deficiência principalmente de substâncias antioxidantes. Tratamento. Tratamento de retenção de placenta é outra questão que, diferentemente de qualquer outra patologia, esse tratamento, ele nunca vai visar a causa da retenção. A causa atuou antes do parto. Nós estamos tratando da vaca depois do parto. Nunca se trata a causa de retenção de placenta. Você previne retenção de placenta numa outra vaca. Aquela vaca que já teve retenção de placenta, você trata consequência de retenção de placenta. E consequência de retenção de placenta é, certo, uma contaminação uterina extremamente maior do que é a contaminação normal e atraso na involução. Então, tratamento de retenção de placenta, ele visa tratar as consequências da retenção de placenta, que são essas que nós falamos. A primeira questão de retenção de placenta é se definir a partir de qual é o momento que deve ser considerado retenção de placenta. E o protocolo, ou qualquer tratamento de retenção de placenta, é um tratamento que visa combater as principais consequências de retenção de placenta. Quais são elas? Repetindo. O problema da retenção de placenta é que isso leva a uma contaminação uterina muito maior do que é o normal. Então, nós temos que combater essa contaminação uterina excessiva e temos que combater também o atraso na involução uterina, são as duas coisas que, de fato, a vaca com retenção de placenta vai ter prejudicado. Então, um tratamento que combata a proliferação excessiva de agentes e que ajude a involução uterina vai funcionar muito bem.